Agora, recebendo a Juliana Napolitano, diretor executivo do Brasil Journal e coordenadora da série A Moeda que Vingou, seja muito bem-vinda, Juliana. Oi, pessoal, obrigada pelo convite. Juliana, para começar, já sabemos aqui, é impossível você não ser descendente de italiano, concorda? Pois é, sou. Muito bem. Juliana, eu primeiro gostaria de dar aqui o meu testemunho, assisti agora à tarde, já tinha assistido um spoiler anteriormente, mas assisti ele inteiro hoje à tarde, e incrível, a gente terá a oportunidade de relembrar um passado que a gente gostaria que ficasse apenas na história, mas ele nos ensina muito, como eu disse, e você, eu vou dar um mini spoiler, Juliana, você não me mata não, você abriu a série com uma frase emblemática de Winston Churchill, que fala sobre o passado, eu não vou conseguir lembrar ela de cor, mas é mais ou menos, você precisa lembrar do passado para não cometer os mesmos erros no futuro. como foi para você fazer essa série e essa comemoração dos 30 anos? Das poucas coisas que a gente pode comemorar no Brasil, o Plano Real está claramente entre uma delas, né? Você tem razão, o Plano Real é um marco mesmo na história brasileira, na economia brasileira. fazendo esse documentário, eu relembrei muitas histórias que eu já tinha esquecido, apesar de ter vivido a época de inflação alta, e uma das coisas que eu ouvi de vários entrevistados é que havia um descrédito muito grande com o Plano Real, e por quê? Porque a gente já tinha passado por vários planos de estabilização, truculentos, planos feitos às pressas, à força bruta mesmo, com muita força e pouca inteligência, e todos tinham dado errado, né? Acho que muita gente lembra Plano Cruzado, Plano Collor e tal, então quando veio o Plano Real, havia um descrédito muito grande, só que ele deu certo. Quando ele começou a dar certo, isso provocou uma transformação incrível na economia, e a gente mostrou no documentário essa transformação por meio das histórias dos consumidores, então das pessoas, como mudaram os hábitos dos consumidores, e também como as empresas e os bancos tiveram que mudar para se adaptar a um ambiente de estabilidade, porque isso fazia décadas que não existia no Brasil, né? As empresas e os bancos estavam acostumados a trabalhar naquele ambiente maluco de interinflação, quando veio o Plano Real, todo mundo teve que se adaptar, e quem não se adaptou, quebrou, né? Houve também algumas histórias dramáticas aí desse período. Verdade. Luiz? Juliana, boa noite para você, obrigado por estar aqui conosco, sempre um prazer falar com a colega que conduz um trabalho tão brilhante. Eu vi uma parte desse primeiro episódio do documentário, é um documentário, né? Muito bem feito, muito bem montado, muito bem editado, então, prazer mais uma vez, boa noite para você. Juliana, o brasileiro naquela época, o que eu, da parte inclusive que eu vi, destaca um detalhe importante, é que na época da superinflação, um pouco antes do Plano Real, as empresas compravam produto a prazo, com prazos longos, vendiam esse produto à vista, num valor abaixo do preço de custo, para vender rápido, e jogavam com esse dinheiro no overnight, jogavam com esse dinheiro naquele rendimento que dava da noite para o dia, com o dinheiro que estava na mão, né? Essa semi-especulação, se a gente pode dizer assim, era o único jeito que as empresas tinham supermercados, principalmente, tinham de ganhar dinheiro. Era uma realidade que hoje parece meio surreal, se a gente olhar o mercado hoje, mas que não deixava de ser um movimento de mercado na época. Aí veio o Cruzado 1, essa história dos fiscais do Sarney, da Sunab, multando, fechando supermercado, prendendo gerente, enfim, isso tudo muito badalado, inclusive, pela imprensa, pelos veículos de imprensa. E o que eu queria te perguntar, com o nosso olhar de hoje, você acha que a percepção da imprensa e da elite intelectual desse país seria diferente? Se ela seria diferente de quando o Real entrou em vigor? Se fosse hoje, com a imprensa que a gente tem hoje, né, Luiz? A realidade de mercado naquela época, que era tão criticada, se ela seria diferente, se a gente teria um outro olhar, uma outra forma de criticar esse movimento de mercado que as empresas tinham que fazer. Eu tenho que falar de adaptação das empresas, né, ao longo desses 30 anos, acho que tem mais a ver com isso, assim, as empresas precisavam especular com o dinheiro que estava em mãos. Hoje, o olhar que a imprensa tem sobre isso seria um olhar diferente, mais crítico, talvez? Talvez esse mundo polarizado possa incluir essa observação também? Luiz, se me permite? Bom, claro. Que tem essa questão da polarização de hoje ainda. Será que uma ideia tão disruptiva que era essa do plano real, ela teria um ambiente mais hostil, talvez? O ambiente, acho que seria hostil, era hostil naquela época, né, o Gustavo Franco lembra disso no documentário e também nos livros que ele escreveu, como eu falei, havia muito descrédito e as pessoas criticando muito, ah, pô, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é contra a lei, isso não vai dar certo, havia mesmo muito ataque ao plano real e eu acho que não existia essa consciência muito bem formada de que as empresas não estavam operando do jeito, entre aspas, normal. Como a gente vivia nesse ambiente inflacionário há muitos anos, as empresas tinham que sobreviver, então eu acho que muita gente não se dava conta de que isso era completamente anormal, não era assim que deveria funcionar, não era como funcionava no Brasil porque era um jeito de ganhar dinheiro, né, então tem uma passagem muito interessante do Antônio Marcel Neto que foi presidente da FOD, Suzano, chegou a ser do governo na época do Collor e ele fala poxa, hoje em dia a gente faz programas de aumento de eficiência e de produtividade para ganhar 3%, 4%, 5%, naquela época isso era inflação de 3 dias, 4 dias, então não fazia sentido implantar um programa de eficiência e de qualidade para ganhar 3%, 4%, era muito melhor você comprar a prazo e vender à vista, com isso você ganhava 30% no mês, né, você ganhava 10%, às vezes em uma semana, então a lógica era a lógica financeira, não era a lógica da qualidade, da produtividade e da eficiência, isso mudou quando o Real entrou em vigor e foi uma mudança abrupta, porque como eu falei, né, como havia descrédito, as empresas não se prepararam para isso, até quando eu comecei a fazer o documentário, né, cheguei a perguntar para o Roberto Setúbal do Itaú, falei, mas como é que era, tinha o War Room do Real aqui, né, salas fechadas, você se preparando, ele falou, tinha nada disso, a gente achou que ia dar errado, a gente não se preparou, então quando a inflação realmente acabou, todo mundo teve que se adaptar, né, todas as empresas, os bancos e os consumidores, poxa, agora não tem mais inflação, então agora eu não ganho mais dinheiro com a ciranda financeira, agora eu tenho que ganhar dinheiro com a minha operação, o banco tem que virar banco de verdade, o varejista tem que virar varejista, não são mais empresas financeiras, são empresas operacionais, então essa mudança, essa nova lógica que aconteceu mesmo da noite para o dia foi uma mudança muito grande para as empresas e como eu falei, muitas quebraram, muitas não se adaptaram, saíram do mercado, foram compradas, né, pelas concorrentes, bancos e empresas e quem se adaptou ficou super forte, enfim, navegou essa bonança que foi gerada pelo Real, né, porque quem se adaptou realmente conseguiu ganhar dinheiro no ambiente estável e pegou o consumidor com mais dinheiro, isso é importante, né, o consumidor está realmente muito espremido, especialmente mais pobre, muito espremido pela inflação, quando ele teve esse alívio financeiro, ele conseguiu ter mais recursos, aumentou o poder aquisitivo, começou a comprar e a gente passou uns anos aí de crescimento maior do PIB, enfim, anos um pouco melhores. Ô Juliana, antes de eu passar para o Clare, se me permite, Clare, eu preciso fazer uma observação sobre o documentário, neste ponto que você citou, sobre a questão dos hábitos dos consumidores, era muito comum e depois eu fui lembrar que na minha casa também tinha freezers, né, os freezers gigantes, assim, que vocês tinham, todos nós tínhamos em casa, que era para você comprar os alimentos, porque quando você recebia o dinheiro, se você esperasse um dia para gastar aquele dinheiro que você acabou de receber, ele já valia menos, dependendo do dia, do mês, principalmente. Então, as pessoas tinham o hábito de comprar tudo que podia, né, assim que recebesse o salário, né, que conseguisse ter acesso ao dinheiro. E isso era uma coisa muito marcante, que até hoje as pessoas ainda têm freezers gigantes dentro de casa, ainda com essa memória da época da inflação e com a necessidade de você fazer uma compra com o volume máximo possível para que você tenha o menor prejuízo ao longo do mês. Você me perdoa, eu só fiz essa observação. Vai nessa, Clare. Obrigado. Boa noite, Juliana. Primeiro, vou dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui. Eu ainda não tive a oportunidade de ver esse documentário, esse produto, mas o farei assim que acabou o programa e a minha pergunta vai ser nesse sentido mesmo, onde eu posso assistir. Mas antes disso, dentro, ainda dentro dessas conversas que estamos tendo, que o Luiz Fernando trouxe, o Rodrigo também, queria só somar, né, com uma informação. Primeiro, parabenizar pela intenção também e pelo resultado, porque hoje a gente sabe que 40% dos brasileiros, me parece que não havia nem nascido na época do plano real. Então, essas pessoas não fazem ideia do que era a hiperinflação. Então, quando você traz um produto como esse, você está fazendo um grande bem para o Brasil, né, você está fazendo um bem para o futuro do Brasil, porque, infelizmente, se tem uma coisa que a gente tem hoje no Brasil, chama-se, como é que eu posso dizer aqui? Negacionismo econômico, né? O negacionismo econômico está presente. O Rodrigo Carneiro fez uma pergunta, disse, será que hoje teria esse debate? Eu vou além, Rodrigo. Na época, o PT combateu o plano real, mas eu quero te falar sobre hoje. Mas todo mundo combateu também, está claro. Primeiro de julho de 2024, o site desse partido fez um texto assinado por grandes expoentes, como o presidente do BNDES, presidente do IBGE, criticando o plano real. O título do do texto é Plano Real, 30 anos depois, Brasil ainda sofre os efeitos colaterais, colocando quase que a culpa dos juros altos, em parte, no plano real. Então, fica aqui meus parabéns para a Juliana, que ela, ao fazer um produto como esse, ela está contribuindo para o futuro do Brasil, combatendo o negacionismo econômico. Então, dito isso, Juliana, eu queria saber onde que eu posso assistir, como é que eu faço para assistir, quantos episódios, essas questões básicas que as pessoas que estão nos acompanhando querem saber e eu também. E já pedi para colocar na tela também, na sequência, tá, Eric? Por gentileza. Bom, primeiro, obrigado pelos comentários, né, de vocês todos, aqui os comentários elogiosos. Obrigada por dar esse espaço também para eu poder falar sobre o documentário. Bom, são quatro episódios, o primeiro estreou domingo agora e ele fala sobre a transformação do varejo, que a gente comentou um pouco aqui, né, a história do Freezer, até um dado interessante, Ana Maria Diniz, que era executiva do Grupo Pão de Açúcar, né, a história do Real, conta que 80% das vendas do Pão de Açúcar naquela época aconteciam nos 10 primeiros dias do mês. Porque era isso, a pessoa recebia o salário, saía correndo para o supermercado, comprava tudo e estocava. Então, essas histórias da transformação no varejo estão nesse episódio 1, que já estreou. E depois disso, a gente vai estrear um episódio por semana, sempre aos domingos, às 8 da noite, no site do Brasil Journal. O próximo episódio fala das transformações no mercado financeiro, então toda essa história de banco virando banco que eu contei aqui. Próximo domingo, dia 7 de julho, às 8 da noite, no Brasil Journal. E depois um episódio sobre as transformações na indústria, falando dos exportadores, enfim, como era ter uma indústria no Brasil na época de hiperinflação, quando isso mudou com o Real. Esse estreia no dia 14 de julho também no Brasil Journal. E no último episódio, a gente vai falar dos desafios que o Brasil não resolveu. O Real é um marco, resolveu um grande problema brasileiro, mas a gente tem uma série de questões que permanecem desde então, não era obrigação do Real resolver essas questões, vamos dizer assim, mas elas permanecem desde então e o país ainda não resolveu. Então, no último episódio, a gente vai tratar sobre isso. Dá um spoiler para a gente, Juliana. Fala qual é dessas questões que o Brasil ainda não resolveu? Eu também estava curioso, eu queria perguntar. Olha, infelizmente, elas são velhas conhecidas, né? Então, o equilíbrio fiscal, o gap educacional, uma economia fechada, baixa produtividade. Então, assim, são questões que existem desde o Plano Real, como eu falei aqui, já eram problemas lá atrás. Claro que não era obrigação, eu digo assim, não estava no escopo do Plano Real resolver isso, mas é incrível que passaram-se 30 anos e a gente atacou muito pouco esses problemas, né? Então, todos os entrevistados, quando eles fizeram esse balanço dos 30 anos do Real, eles levantaram essas questões urgentes. E é isso que a gente vai reunir nesse último episódio. Oi, Juliana. Eu tenho sempre uma dúvida quando eu observo, não é uma dúvida, mas mais uma desconfiança. Quando eu observo alguém, por exemplo, carregando defeitos ou administrando alguns problemas por muito tempo, significa que aquele problema, aquele defeito não incomoda tanto aquela pessoa como a gente acha que deveria ou não. Será que o Brasil não carrega também essas chagas desses problemas ao longo de três décadas? Porque, de fato, só para a população que ele é problema, mas para o próprio status quo da elite política, isso acaba se tornando uma solução mais fácil, talvez? Acho que eu vou deixar uma frase do Gustavo Franco sobre isso, que eu achei incrível o que ele falou no comentário. Ele disse assim, eu queria que o Plano Real despertasse nas pessoas aquela fagulha de mostrar que resolver grandes problemas é possível, porque antes do Real, parecia que o problema da inflação no Brasil era intransponível. E aí uma equipe brilhante, com muita vontade de fazer, se uniu e conseguiu tirar esse projeto do papel. Então eu queria dizer, eu queria que isso mostrasse que outros problemas que parecem insolúveis podem ser resolvidos, mas para isso a gente precisa dessa equipe, não só brilhante, com ideias incríveis, que era o caso da equipe do Real, mas também com muita vontade e muita garra para colocar isso em prática, para tirar isso do papel. Não parece que a gente tem isso hoje, infelizmente, mas eu espero que a gente tenha nos próximos anos, que a gente não tenha que esperar mais 30 para esses problemas serem resolvidos. A gente pode falar que hoje no Brasil a gente não tem uma equipe econômica tão brilhante como aquela do plano real com mais certeza absoluta possível, deixando aqui as críticas a critério de cada um. Mas, Juliana, eu tive a oportunidade de assistir o documentário impressionante. O time da Econômico, literalmente, ele estava sozinho. Tal era a descrença, como você bem disse, sobre essa nova opção de projeto de estabilização econômica. E, pelo que eu entendi, eu não sou economista, não tenho nem a capacidade, eu achei até interessante, porque, não sendo economista, eu consegui entender boa parte do que foi o marco e o que traçou a diferença entre o plano real para os outros planos, que foi desindexar a moeda da inflação e anexá-la ao dólar, que era uma moeda mais estável. E que o Brasil, naquela época, teve a possibilidade de uma série de questões, entre elas renegociar, através da moratória, a sua dívida externa. A equipe econômica hoje, vamos lá, os desafios no Brasil são grandes também. A gente, você bem disse aí que ainda não conseguimos superar aí grandes temas que a gente carrega de lá para cá insolúveis. Mas, olhando essa realidade desses 30 anos do plano real, surgiram novos desafios de lá para cá que antes não existiam, na sua cabeça passaram a existir? Ou você acha que a gente melhorou em outros aspectos? Olha, acho que a gente melhorou em alguns aspectos, a gente costuma olhar só o lado negativo, mas acho que quando a gente olha nos últimos 30 anos, claro que houve alguma melhora na qualidade de vida das pessoas, alguma melhora em saúde, educação, universalização da educação, por exemplo, que não existia no passado. A gente tem um problema hoje de qualidade da educação. Acho que é inegável que a gente evoluiu em alguns pontos, mas também é inegável que outros países evoluiu mais do que a gente. A gente sempre cita o velho exemplo da Coreia do Sul, mas acho que é um exemplo interessante. Só olhar o quanto a gente evoluiu e comparar com esses outros países, a gente vê que ficou para trás. E a gente tem uma evolução muito rápida de tecnologia, de inovações tecnológicas, e a gente vem ficando para trás. Então acho que o que esses entrevistados mostraram, sempre no final das entrevistas que eles deram para o documentário, é poxa, quais são as outras questões que a gente deveria endereçar. É interessante ver as mudanças pelas quais esses empresários passaram nos últimos 30 anos. Então se a gente olha um banco como Itaú, ou Bradesco, Magazine Luiza, Pão de Açúcar, WEG, são algumas das empresas entrevistadas, como eles tinham que se desdobrar para operar nesse ambiente maluco de inflação, como eles conseguiram se adaptar, transformar as suas empresas e bancos em alguns dos maiores bancos e empresas do país. Então isso é um feito, mas eles ainda estão ávidos por essas outras mudanças que deu a acontecer na economia. Muito bem, Luiz. Juliana, o documentário mostra que muita gente, nós já falamos isso aqui agora, muita gente criticou, esculhambou o plano real, mas acho que é até compreensível na época, a sexta moeda em 10 anos, o quinto plano econômico, desde a redemocratização até aquela fase, 94, isso tudo na tentativa de estabilizar a moeda em poucos anos. Dá para concluir, pelo que o documentário mostra, que o povo que carregou nas costas foi o povão que abraçou a ideia do plano real, que carregou o plano nas costas e fez essa realidade mudando. Isso que foi o grande diferencial para que desse certo no fim das contas? Ou o primeiro diferencial, talvez? Acho que com certeza foi um dos diferenciais. O Pércio Arida até fala isso no documentário, que a equipe econômica achava que o real levaria dois anos, mais ou menos, para ser colocado em prática de verdade, para ser abraçado pela população. E levou quatro meses. Então ele fala isso, as pessoas abraçaram muito rapidamente, ele não consegue explicar, ele diz, poxa, o fenômeno de psicologia social que eu não sei explicar, talvez seja desespero, porque assim, gente, alguma coisa precisa dar certo, a gente precisa resolver a inflação, mas o fato é que as pessoas abraçaram isso muito rapidamente e começaram a adotar aquela maluquice, entre aspas, da RV, o RV no dia a dia e depois o real. E as empresas e os bancos, assim, quando ficou claro que era um plano sólido, que não era só um congelamento de preços, não era só a história de mandar fiscal para os supermercados, era um plano que tinha um arcabouço muito maior por trás, isso é uma coisa interessante, o RV, o real, a indexação ao dólar, são as partes visíveis do plano, mas teve uma série de etapas que o real cumpriu até entrar em vigor, então teve um plano muito bem elaborado de controle de preços, a abertura da economia que tinha começado no governo Collor se aprofundou, ali no governo Itamar e depois no Fernando Henrique, então tinha uma série de pré-condições que foram acontecendo junto com o plano real e contribuíram para o sucesso do plano. Então, quando as empresas e os bancos foram vendo isso, esse negócio é sólido de verdade, todo mundo abraçou, abraçou e se adaptou. Então, claro que a sociedade tem que comprar o plano para ele dar certo, mas para comprar não pode ser uma maluquice, não pode ser um congelamento de preços ou um confisco de poupança, como infelizmente a gente já viveu. E uma outra coisa que aconteceu também nesse período é que concorrentes estrangeiros começaram a olhar o Brasil de outra forma. Então, o mercado financeiro, que era um mercado essencialmente local, por exemplo, ele começou a atrair bancos estrangeiros que viram, e agora o Brasil vai virar um país estável, vamos começar a montar nossas operações no Brasil. Começaram a comprar bancos, bancos saudáveis e muitos bancos em dificuldade e quebraram nesse período pós-real, né? Então, eu não sei se todo mundo lembra, mas assim, foram dezenas de bancos, muitos bancos estaduais que quebraram porque justamente só se mantinham de pé por causa da receita inflacionária, né? Com aquela história do dinheiro que ficava parado na conta, isso gerava uma receita, gerava uma receita para o banco. Quando isso acabou e o banco era mal administrado, esse banco quebrou. E isso poderia ter gerado, assim, um caos econômico absurdo no período. Não gerou porque a equipe econômica, de novo, foi hábil também ali em conseguir administrar essas falências e atrair esse capital estrangeiro para comprar muitos desses bancos e manter a poupança das pessoas ali funcionando, né? Enfim, existindo no período. Então, foi uma mudança radical. Depois, muitos desses bancos que pareciam que engoliam os brancos brasileiros acabam saindo do país, né? Os grandes brasileiros se provaram muito fortes, mas foi uma mudança radical que aconteceu no mercado financeiro. Só para dar um exemplo, né? Essa mudança aconteceu também no varejo, aconteceu na indústria. Enfim, acho que, em resumo, o país se modernizou. O consumidor virou um consumidor com mais poder financeiro e mais poder de barganha antes. Ele era um cara muito... E precisava sair correndo para se livrar do dinheiro. Ele deu um salto de qualidade às empresas e aos bancos também. A economia se modernizou. Pena que esses outros desafios que eu comentei aqui, de educação, de ganho de renda, de abertura da economia, pena que isso não acompanhou na velocidade que a gente gostaria. Mas, enfim, ainda existe uma chance da gente tirar essas mudanças também do papel. Dá para exemplificar para os mineiros aqui, gente? O pessoal vai se lembrar aí, nessa época, quem quebrou foi o Benji, o Crédio Real, foram dois bancos do Estado, inclusive, que quebraram aqui. E um banco que não quebrou, mas poderia ter quebrado, foi o Banco Real, que foi adquirido pelo Santander. E hoje é a potência que a gente conhece aí, para exemplificar essa fala de Juliano. O que eu me recordo bem nessa época era o dólar, que era menos de R$1,00, era 0,8, alguma coisa, 80, alguma coisa. Salário mínimo, era R$70,00. Quando foi o real, o salário mínimo era R$70,00. Eu comecei a trabalhar em 86, ganhava um milhão de cruzeiros, para você ter uma ideia. A gente era rico e não sabia, meu amigo. A gente era rico e não sabia. A gente ia para os Estados Unidos e gastava mil dólares, como se fosse, de fato, um trocadinho. Claré? Juliana, os meus amigos estão muito empolgados com a sua presença, não estão me deixando falar direito. Mas eu queria fazer um teaser aqui para o documentário, para quem não assistiu, como é o meu caso. Você mencionou a Ana, Ana Diniz, Ana Maria Diniz, inclusive casada com um dos caras que eu mais respeito politicamente e economicamente, que é o Felipe Dávila. Quem que participa? Fala alguns nomes de pessoas que participam, não só desse primeiro episódio, mas de todos os quatro episódios, para funcionar aqui como um teaser para o pessoal. Legal. Claro, a gente tem a Ana Maria Diniz, como você falou, a Luiz Helena Trajano, o Roberto Setúbal, que é um dos donos do Itaú, Luiz Carlos Trabuco, que hoje é presidente do Conselho de Administração do Bradesco, e ele já era executivo do Bradesco na época do Real, o José Paim, que é fundador da Rossi, e fala toda a mudança do mercado imobiliário, é incrível a história dele, o também do mercado imobiliário, Álvaro Coelho da Fonseca, que é dono de uma grande imobiliária. A gente tem também o Décio da Silva, que é presidente do Conselho de Administração da WEG, e na época do Real era CEO da WEG. O Antônio Maciel Neto, como eu falei, foi da Ford, Suzano, foi do governo também. Entre as pessoas que estavam na equipe do Real, a gente tem o Gustavo Franco, o Pércio Aria e a Helena Landau. Eles estão ali para contar mesmo dessas mudanças que aconteceram na economia real, vamos dizer assim, né? Então, o documentário, quem for assistir vai ver que eu não conto os detalhes, assim, o que é o RV, como que foram os bastidores de criação do plano real, como funcionava toda a lógica do plano. O meu interesse mesmo era mostrar o que muda nas empresas. Então, o Pércio, o Gustavo Franco e a Helena Landau contam justamente essas transformações. Fora isso, a gente tem também a Cristiane Correia, que é uma jornalista, escreveu vários livros sobre empresas e mercado financeiro e funciona ali como um conector interessante em todas essas histórias. O Guilherme Paulos, da CVC, que fala muito dessa história do turismo, né? A mudança que aconteceu pós-real, não só pelo grande poder aquisitivo das pessoas, mas também por essa paridade um para um. A CVC se multiplicou, né? Depois do real. A gente tem o Luiz Stuhlberger, que é dono de uma das grandes gestoras de recursos do país e fala da mudança no mercado de capitais. E o João Carlos Paz Mendonça, dono de uma grande rede de supermercados que foi vendida depois do plano real. Hoje ele tem uma grande rede de shoppings. Enfim, conta toda essa transformação que aconteceu nas empresas dele também. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Ah, sim, o Cândido Brasher, que era dono do BBA, que foi vendido para o Itaú, fala de banco de investimentos, e o Fábio Barbosa, que na época era presidente do ABN Anro aqui no Brasil e esteve à frente, como vocês mencionaram, da compra do Banco Real. Juliana, eu queria te fazer uma pergunta pela sua experiência e pela sua visão sobre essa entrevista que foram feitas e o ponto de vista de todos aqueles que estão lá sendo muito bem colocados por você. O paternalismo do plano real, ele é um paternalismo compartilhado. Naturalmente, tiveram vários agentes importantes que fizeram parte para que isso se tornasse real. mas, em um certo momento, o Fernando Henrique teve um destaque para que, de fato, saísse aí do papel. Existe, na sua visão, esse paternalismo compartilhado? O Fernando Henrique pode-se dizer assim, ser o pai da criança, aquele que, sem ele, jamais teríamos essa realidade no país, naquele momento, por exemplo? O Fernando Henrique, o que eu ouvi dos entrevistados e li a respeito também, a grande habilidade do Fernando Henrique foi comunicar as mudanças do plano e negociar politicamente esse plano, porque esse plano tinha muitas fases. Ele foi baseado no paper do Adela Arrizende, do Pércio Arida, ele tinha uma série de fases. E, se bem sucedido, todas essas fases deveriam sair do papel. E o que aconteceu em planos anteriores, no Cruzado, por exemplo, é que só parte do plano entrava em vigor. E isso significava que esse plano poderia dar errado. No plano real, o Fernando Henrique foi muito hábil em convencer quem ele deveria convencer para, justamente, todas as fases do plano entrarem em vigor. Claro que não foi tudo perfeito, sempre precisa haver concessões, mas as fases do plano entraram em vigor e isso foi bem sucedido. Então, acho que quando você fala que teve vários pares, acho que faz muito sentido, porque cada um estava ali no seu papel, dando à sua frente, e trabalhando muito intensamente em conjunto para fazer essa história dar certo. Tem uma participação de um espectador, que é o Felipe Veiga. Eu vou tentar traduzir a pergunta dele para esse ponto que a gente está falando, sobre a impressão, pergunta para vocês, sabe dizer, a impressão dos participantes que foram participando do documentário, se junto à implementação do plano real, houvesse também uma reforma administrativa. De certa forma, foi feito isso ou não, Juliana? Essas fases, elas praticamente eram uma reforma administrativa que estava meio que se desenhando naquele momento ou não. Não chegou a ser uma reforma administrativa e simplesmente alguns pontos na área econômica apenas do governo. Algum problema de corte de custos aconteceu, mas não a reforma administrativa da maneira como a gente vem tratando hoje em dia, do que deveria acontecer com o Estado e tal. Era realmente uma... O grande bicho a ser domado, vamos dizer assim, era justamente a inflação. Todos os esforços estavam concentrados em conseguir resolver o problema da inflação. Todos os outros problemas pareciam secundários. Até quando você olha, por exemplo, o mercado financeiro, a gente passou muitos anos num oligopólio financeiro, os grandes bancos dominando ali todas as áreas relacionadas às finanças das pessoas. E o Banco Central, por muitos anos, não estava preocupado em estimular a concorrência. Por quê? Porque ele estava preocupado com a solidez do mercado financeiro pós-real. Então, era isso, era resolver a inflação, garantir que o sistema seria sólido quando a gente passou dessa fase, passou dessa fase de arrebentação. Aí a gente começou a olhar para a concorrência, aí a gente começou a olhar para outros segmentos do mercado. Então, naquela época, todos os esforços estavam concentrados nisso, em realmente combater a inflação. E depois disso, os problemas ficaram para depois. Alguns foram resolvidos e outros não, como a gente falou aqui. muito bem. Muito bem, Juliana, obrigado pela sua participação. Fica aqui, então, o convite da 98 para que vocês acessem o excelente portal econômico que, na minha visão, é uma das principais fontes de informação na área econômica e de mercado, que é o BrasilJournal.com, Brasil com Z, Journal, escrito em inglês, .com. Então, vou pedir para colocar já está aí na tela para as pessoas acessarem, não só para consumir essa primeira série da moeda que vingou, a história do plano real e seus 30 anos, mas também para consumir os conteúdos muito bem escritos e analisados por toda a equipe do BrasilJournal. Juliana, foi um prazer recebê-la aqui na 98. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço e ótimo programa para vocês. Muito obrigado, querida.